Oi meus amores, hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu gravei para o canal Caras Blog, eu a Fabi e a Nina e o vídeo está divertidíssimo e eu vou mostrar agora aqui no meu canal. Olá, estamos aqui com mais um encontro, novos convidados, novo tema e hoje tem uma família muito querida aqui comigo, a família Santina, que tem a Nina do blog Nina Secrets, tem a Fabi do blog Fabi Santina, né Fabi? E o mais curioso, né? As meninas, elas têm assim milhões de seguidores, o canal do YouTube delas é fortíssimo, são milhões de inscritos, só que a mãe delas, a Marisa que está aqui também, é uma febre no YouTube, tem um canal com quantos inscritos, Marisa? 145. Mil inscritos, mil, né Marisa? Porque é gente para chuchu. E a gente quer entender o porquê desse sucesso, Marisa, o que você aborda no seu canal? Conta pra gente. Bom, Camila, eu abordo temas polêmicos, tabus, não que eu fale alguma coisa pornográfica, muito pelo contrário, mas eu lido com sexo, relacionamentos e a minha intenção com tudo isso é levantar a autoestima da mulher. Tá certo. E os temas abordados? Conta assim, tipo, os últimos três pra gente, por exemplo. O meu último mais polêmico foi o Malhando a Pepeca. Malhando a Pepeca. Eu estava com a Nina quando a pessoa me convidou para fazer esse vídeo que eu fiz com uma fisioterapeuta, uma personal vagina trainer. Ai, eu tenho que fazer isso. Não, fui eu que fiz. Aí a Nina falou, mãe do céu, você não vai falar sobre isso. Eu falei, não, Nina, é um assunto importante. A mulher, ela tem que saber a importância da ginástica íntima. Marisa, ótimo. Agora eu tenho só uma dúvida, eu quero fazer uma pergunta. Ademir, o que seria Malhar a Pepeca, segundo você? Me conta. Camila, acho que cada um fica sarado onde quiser, mas na verdade eu fiquei com uma dúvida. Marisa, isso é um projeto verão? Ótima pergunta, adorei. No verão a gente sempre tem projetos de melhorar o corpo, porque a gente vai usar um biquininho. E por que não cuidar da saúde da Pepeca também para o verão, né? Com certeza. No verão, quando a gente está saradinha, bronzeadinha, sempre vai rolar algo mais entre os casais. Então, está com a Pepeca em ordem. Em ordem, né? Em ordem, né? Em ordem, né? Em ordem, né? Em ordem, tá certíssima. Ademir, qual seria a versão masculina de Malhar a Pepeca? Fique curiosa agora. Ademir, acho que a versão masculina é o cross pinto. Um monte de desafio para o pinto. Põe pinto na parede, pinto no chão, pinto para cima, pinto para baixo, pinto no ar, pinto na coelha, pinto no calça. De nada. Está ótimo. Adorei. Muito bom. Meninas, o que vocês acham dos vídeos da mãe de vocês? Não, eu acho que é o lado mais educativo. Tipo, eu não sabia que precisava malhar a pepeca. Não sabia. Mas é um lado mais ensinando as mulheres, né? Mas assim, os temas são meio polêmicos. Não, às vezes a gente acha que é muito polêmico, às vezes o título chama muita atenção. Você fica, nossa, Malhar a Pepeca. Aí você já pensa, né? Ai, é polêmico. Mas quando você vai ver, não. É nesse sentido de saúde mesmo. Então, não é tão polêmico quanto parece. É que é um assunto, como ela fala, é um tabu. É, ninguém fala. É difícil de tocar naquele assunto. Vocês não abordam isso. Não. De jeito nenhum. Não é o tamanho de vocês. Mas na verdade, Camila, o que me assusta é em pleno século XXI, assuntos tão simples serem tão polêmicos. Tá certo. E assim, as meninas, teve algum vídeo que já chocou vocês? Vocês viram, vocês quase morreram depois. Tipo, mãe, tira do ar. Não, mas um vídeo que eu fiquei assustadíssima foi um, tô grávida. Aí eu falei, eu também. Eu recebi uma mensagem, eu sou de novo. E de novo, tô grávida. Não, porque eu sempre falo que a gente tá tentando. A gente tá sempre tentando. Nós estamos tentando o quarto filho. Eu fiquei chocada. Eu também, agora eu fiquei com medo. Não, eu falo que a gente tá sempre tentando porque eu sou praticante, né? As pessoas acham muito absurdo uma mulher de 53 anos tá numa média boa, tá numa média nacional aí, entendeu? É muito polêmico isso. Eu acho chocante. Não, exatamente. Que delícia. Olha, eu ficaria aqui horas, acho uma delícia bater um papo com vocês, essa família. A gente, o pai veio junto também e o pai, ele tá com três máquinas fotográficas, o Luiz fazendo três vlogs. Ele tá biruta. Ele não pode perder nenhum take. Sobra tudo pra ele. Senão ele leva bronca depois. Sobra tudo pra ele. Mas eu queria agradecer, foi uma delícia. Vocês são ótimas e teremos vários outros bate-papos com vocês também. E é isso. Muito obrigada. 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 Você. Tudo bom, gente? Até a próxima. Adoramos. E a gente fica por aqui, gente. Até mais. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Dê um pulinho lá no canal Caras Blog. E inscrevam-se no meu canal. Dê joinha. Compartilhem. Beijinhos. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.